Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Quando você ouve apenas uma versão dos fatos, é gostoso, né? Agora nós vamos ouvir a outra versão dos fatos da Coab, viu, vereador Sandro? O senhor colocou primeiro. E esse advogado, até o momento que subscreveu essa ação, ele não renunciou ao seu mandato? Não tem renúncia do mandato do advogado? E o advogado, quando ele pede a gratuidade da justiça, porque todos nós, quando entramos como uma ação, nós podemos pedir gratuidade da justiça. Por quê? Porque às vezes não temos condições financeiras para poder pagar. E isso pode, tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica. Aí assim a Coab o fez. Só que quando a Coab, nesse processo, pede a gratuidade da justiça, ela escreve o seguinte, vamos lá os trechos, que a Coab escreveu, não sou eu. A Coab fala assim, que essa companhia se encontra verdadeiramente à beira da extinção, sendo inclusive, como inclusive vem sendo pleiteado pelo Poder Legislativo do município de Bauru. Que gozado, não? Ela fala que está à beira da extinção, não sou eu. Outro trecho. Atualmente, o índice de inadimplência da Coab supera 52%. Não foi eu que falei, foi o advogado. Aí eu recebi uma correção de um outro advogado, o doutor Kleber, falando que é 10%. Por que que não retificaram no processo? Por que que não mudaram isso no processo? Não mudaram porque ou foram desidiosos ou porque não tem interesse na ação. Está aqui outra coisa. A Coab está aqui, está sendo processada pela Caixa Econômica Federal, porque tem um ativo, tem uma dívida de mais de 250 milhões. Não sou eu que estou falando. Está aqui, na petição da Coab. E aí, tem uma outra frase mais interessante. Que a empresa realmente se encontra numa situação financeira extremamente grave, podendo levar à ruína o próprio município de Bauru. Quem que escreveu isso aqui? Fui eu? Foi o vereador A, B, C ou D? Foi o jornalista A, B, C ou D? Não, foi o advogado que representa os interesses da Coab. Ah, faça-me um favor. Vem defender essa companhia que vai levar o município ao caos. Uma hora isso acaba, uma hora os contratos vão se acabar. Estamos com 5.500 contratos. Em 2021, não tem de onde tirar receita. Vai tirar receita de onde? Vai extinguir a companhia. Vai ter que reduzir a companhia a 4 ou 5 funcionários. E esses funcionários vão ter que responder até o final da sua extinção. Não tem como. Não tem como. Então, falar que a companhia está saudável, que a companhia tem saída, tem saída sim, tem uma saída. Vai se afundar cada vez mais. E continua se afundando e iludindo muitas pessoas. Vai construir? Nunca mais. Ela tem muitos terrenos a serem comercializados. Agora, em vez de entrar com uma ação como essa... E tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe. O procurador do município, que deveria fazer a contestação, que a... Vou contestar o que está escrito aqui. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Aí vem o procurador, procuradora, querer me ameaçar, não é isso? E representar contra a minha pessoa, no uso da minha prerrogativa de falar aqui, na OAB. Posso responder pela OAB, senhora. Só que a senhora, assim que terminar o processo da OAB, a senhora vai se arder comigo, porque vou acioná-la judicialmente também. Vou acioná-la, senhora, sim. Essa dívida milionária que nós vamos pagar aqui, não foi problema meu. Não foi eu quem defendi a Prefeitura. A senhora sabe quem fez a defesa e como fez a defesa. Se está boa a defesa, ótimo. Ganhamos? Não, perdemos. A responsabilidade é de quem? Minha? É sua. Então, enquanto vereador aqui, vou pedir, inclusive, uma apuração na Corregidoria do Município. Procurador é servidor do Município. É servidor. É servidor. Tem suas prerrogativas como advogado, mas ele é o servidor do Município. Ele tem que defender os interesses do Município. E se ele não fez bem feito, ele errou. Ele errou. Pode perder a ação, mas faça o trabalho bem feito. Outro assunto, já que consumiu seis minutos, vamos lá agora para o empréstimo. O empréstimo, olha, as ações que o prefeito me apontou, o que foi apontado pela imprensa, para onde o dinheiro do empréstimo será direcionado, eu não tenho dúvidas que são necessárias. Mas eu não tenho dúvida alguma. 18 milhões, 20 milhões para comprar maquinário novo, é importante? Lógico que é. É fundamental. Precisamos fazer uma reposição. Tem muita gente que fala, ah, vamos alocar a máquina. Às vezes a alocação não compensa. Às vezes a alocação compensa. Mas, pelo que eu sei, pelo que eu soube, não compensa nesse caso. Então, compensa fazer o investimento. A recuperação e pavimentação asfáltica dos distritos industriais, uma briga do Dr. Segala aí há muito tempo, desde quando iniciou o mandato, ele conversou com os empresários, em especial do Distrito 2. Eu também conversei com alguns empresários. Vamos andar no Distrito 1, 2, 3 e 4, vamos ver como é que está. Está horrível. No Distrito 2, por exemplo, não tem água, não tem esgoto. As pessoas têm que se virar com um poço artesiano. Então, de fato, as ações apontadas pelo prefeito são interessantes. Quem é contra a revitalização do centro, o asfaltamento da Avenida Rodrigues Alves, da Pedro de Toledo? Ninguém é contra, senhor prefeito. Quem é contra a pavimentação asfáltica do Parque Jansante, do Jardim Manchester, do Nisseia, do Val de Palmas, que são os bairros que foram apontados pelo prefeito? Ninguém é contra, senhor prefeito. Nenhum vereador aqui é contra. O problema é um negócio chamado tempo. O momento que o senhor escolheu para fazer esse empréstimo. Se o senhor tivesse feito esse empréstimo lá em 2017, não tenha certeza, teríamos todo aqui assinado. O problema é o tempo. E o senhor não fez a lição de casa. Quer ver um exemplo? PCCS, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que onera a nossa folha de pagamento em muito. E ai do prefeito que estiver à frente da prefeitura em 2022, que nós teremos lá um impacto violento do PCCS. Pois não, vereador? Bem rapidinho, em 2017 a prefeitura estava ultrapassado o seu limite prudencial em 52%, e hoje se encontra em 49%, com condições de empréstimo de até 200 milhões de reais. Então, graças à boa administração, se chegou a esse 49%, e existe essa possibilidade. Agora é óbvio que, acho que cabe inclusive uma audiência pública para a gente debater esse assunto importante que a vossa excelência tem colocado. Olha, as condições de empréstimo é o seguinte. Vamos fazer rapidamente para encerrar. Hoje, se eu for ao banco e falar assim, eu quero comprar um carro, ou quero comprar uma casa, o banco vai pedir a minha renda e vai fazer uma devassa na minha vida para saber se eu devo alguma coisa para alguém. Então, de repente, o banco chega e fala assim, olha, senhor Meira, o senhor pode comprar um carro aqui, financiar um carro de 150 mil reais, o senhor tem um crédito de até 150 mil. Ai eu vou lá e compro um carro de 120 mil reais. Agora, eu tenho condições de pagar esse empréstimo? A longo prazo eu vou ter? Só eu sei. Só eu sei. Se eu tenho condições. Condições de emprestar eu tenho. Condições de pagar, só eu sei. Então, a prefeitura hoje tem requisitos para emprestar? Tem. Agora, nós teremos condições de pagar esse empréstimo no futuro? Só o novo prefeito saberá e só Deus sabe. Muito obrigado, doutor Segala. Eu peço reserva, peço inscrição na explicação pessoal depois do vereador Sandro Musson. Pois.